Vamos bater um papo com uma menina prodígio, ela já está aqui comigo, é a Cláudia Boaventura, ela tem 28 anos e acabou de assumir um cargo na Associação Brasileira. Bom, conversa comigo, Cláudia, e já começa explicando o que é essa Associação Brasileira de Agentes Digitais, que é aqui de Santa Catarina, mais focada em marketing digital, como é que é isso? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a agência, a Abrade, no caso, que é a Associação, ela vem para tanto criar um relacionamento entre as agências e agentes digitais de Santa Catarina, quanto para trazer também a capacitação das pessoas aqui no Estado, porque a gente observa que existe uma necessidade de capacitação, de um processo educacional muito grande que existe ainda em Santa Catarina, porque o marketing digital é muito novo. Novo entre parênteses, porque eu trabalho com isso faz 10 anos, quando eu comecei indo nos maiores eventos de marketing digital no Brasil, infelizmente, muitas das vezes eu era a única Catarina, eu era um pouco zoada por causa disso, mas eu observo que as pessoas aqui em Santa Catarina, elas estão querendo estudar, elas estão querendo se melhorar nessas áreas também. É um mercado em expansão. Sim, é um mercado em expansão porque as mídias sociais, elas só crescem, a gente tem que falar um pouco da tecnologia quando a gente entra nesse assunto, porque as pessoas cada vez mais estão com smartphones, a internet, ela está cada vez com um valor mais acessível para todos, né? Então, as compras via mobile, elas cresceram, todo mundo tem mídia social, ou tem Facebook, ou tem Twitter, ou tem Instagram, LinkedIn, todo mundo se envolve na internet, né? A gente vive aqui, mas a gente se conecta sempre pela internet. Pois é, Cláudia. E à medida que vai crescendo e está crescendo tão rápido, isso também é perigoso, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um controle, uma organização para isso. É, porque o que acontece é o seguinte, falando agora, assim, das pessoas que são usuárias e querem trabalhar com marketing digital, trabalhar nas mídias sociais, né? E nas redes sociais. Muita gente acha que porque escova o dente é dentista, né? E não é assim que funciona. Não é porque nós somos usuários de redes sociais, é que a gente é especialista nisso. Existem muitas regras, muitas formas, dicas que a gente utiliza para trabalhar para ter os melhores resultados. E às vezes a pessoa, só porque ela tem uma, ela pode criar uma página muito acessível, e isso é uma coisa boa, porque qualquer pessoa, uma empresa, seja ela pequena ou ela enorme, ela pode trabalhar com as redes sociais. Mas existem regras que devem ser seguidas e boas práticas, né? Então, a geração de conteúdo original por essas empresas, a gente não adianta só ficar falando de produto, 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 serviço, serviço, serviço. Você tem que ser útil para os usuários, né? Senão a gente fica spamando, a gente gera um spam, e as pessoas não querem ver isso. Elas querem ter um conteúdo que seja importante para elas e que impacte no dia a dia delas. Bom, Cláudia, Cláudia tem 28 anos, ela acabou de dizer que trabalha já há 10 anos, então, com marketing digital. Então, desde os 18 trabalhando com isso, já fez muitos cursos, já passou por uma capacitação, porque tu também viaja dando palestras sobre esse assunto. É, na verdade, eu comecei indo a muitos eventos no país que existiam, né? Alguns deles não existem mais, mas é uma questão de ser muito autodidata. Agora que estão existindo faculdades e pós e cursos realmente focados em mídias digitais e marketing digital. Então, o que existe é uma prática, porque eu também sou CEO da Becomo Digital, que é uma agência aqui em Florianópolis. Então, a gente tem a prática com os nossos clientes, a gente atende grandes clientes, como a Hammerhead, que é a empresa do Xuxa, o Cambriela Hotel, o Shoppe Ideal, o Shoppe Itaguaçu. E ali a gente consegue praticar e realmente ter o erro e o acerto, porque a internet sempre está evoluindo. O tempo todo mudam as novas mídias, as novas formas de conectar, as regras. O Google, ele atualiza o algoritmo dele de 80 a 100 vezes no mês, ele faz pequenas mudanças. Então, o tempo todo nós temos que estar estudando e aplicando e vendo o que funciona e o que não funciona. E deve ter muita evolução ainda pela frente. Tem muita evolução e, por causa disso também, até agora, dia 11, dia 18, nós teremos um curso aqui em Florianópolis, um curso de mídias sociais e outros links patrocinados básicos, focando nos empresários, porque eu observo nesses eventos grandes que eu vou ao redor do país e que eu palestro também, existem muitos empresários querendo fazer perguntas, às vezes, assim, que não é cabível para aquele momento, sabe? Que é uma coisa bem simples. Então, o foco desses cursos no dia 11, no dia 18, no site da Becombe, vai ter todos os detalhes, é focado para empresários, para as pessoas poderem tirar suas dúvidas, aplicar bastante a nossa metodologia. Bem prático, né? Como criar uma campanha, como trabalhar nas redes sociais, quais são as regras que não devem ser feitas, o que devem ser feitas. Então, de uma forma bem simples, né? Eu acho que fui indicada para ser diretora de capacitação da BRAD por causa dos vídeos. Eu tenho uma série semanal chamada Boa Aventurando-se, onde eu explico de forma muito didática como trabalhar, né? Então, eu acho que é por isso que eu fui indicada, fiquei muito feliz com a indicação para essa diretoria. e eu quero seguir ensinando, porque eu vejo, assim, que existem muitas dúvidas ainda e é uma coisa que eu amo fazer, estou muito feliz. E Cláudia, já que está referência na área, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Então, nós temos o site da Becombe, que é becombe.com.br, temos o Facebook da Becombe, quem quiser me mandar um e-mail, pode me mandar, é cláudia.becombe.com.br. Sou bem aberta para conversar, para dar aulas para empresas também, a gente tem algumas empresas, a Fiesc, a própria Fiesc, eu dou o curso de capacitação para os redatores internos, a UDESC também, os alunos vão até na agência ter aula comigo, porque a agência é muito descontraída, a gente tem mesa de sinuca, tem o ambiente bem descontraído, então, eu gosto também de receber pessoas lá para ensinar. Eu acho que essa evoluir, todo mundo tem que evoluir junto, eu acho que é a minha vontade e a Brad se acerta com isso também comigo. Com certeza. Repete o site só devagarinho para a gente, Cláudia. becombe.com.br, b-c-o-m-b, b-c-o-m-b, b-c-o-m-b.com.br. Lá tem uma área de cursos, onde tem o lançamento desses dois cursos que vão acontecer dia 11 e dia 18. E aí vale para empresários, vale para pessoas que estão pensando em abrir uma empresa voltada para a área de marketing digital? Exatamente. Mais para frente, eu vou lançar esses cursos num formato mais profissional, mais a fundo, vamos dizer assim, mas esse inicial é realmente muito básico para pessoas que estão iniciando e mais para frente essas pessoas podem voltar que vai ter um curso mais aprofundado. Que legal, Cláudia, parabéns, viu? Muito obrigada. Ainda tem muita evolução pela frente nesse assunto. Sim, temos que evoluir todos nós. É um mercado em expansão e fica aí uma boa dica, então. Muito obrigada.